Fala galera, beleza? Nós estamos chegando aqui no shopping Botucatu, na cidade de Botucatu Após aí um período longo, shopping fechado por conta da pandemia E a gente veio dar um passeio pra se divertir com as crianças Bora com a gente? Sai o álcool aí João? Olha só, aqui vai medir a temperatura E aqui sai o álcool gel, olha que legal Olha João, que legal esse Fusca de polícia Olha, vamos chegar perto dele pra ver Olha que legal, hein? Parece aquele Fusca da Hot Wheels que você tem verde, não parece? Olha que legal Polícia militar Rádio Patrulha Rádio Patrulha Que legal, hein? Não dá pra filmar dentro porque dá reflexo Olha que legal Olha que legal, hein? Olha que legal O que que é, João? Planeta Terra Cadê o Planeta Terra? Aqui, ó Ah, que legal É o globo, né? Ó, vamos ver se dá pra ver onde tá o Brasil aqui, ó Ó o Brasil aqui, ó Brasil é esse marrom aqui, ó Ó que legal Tudo isso aqui é o Brasil, hein? Tudo isso azul é mar, é água Olha que legal Ó, Estados Unidos tá aqui em cima, ó Ó, Estados Unidos é esse marrom aqui também, ó Então quando a gente sai do Brasil, ó O avião sai daqui, ó Vem voando até chegar aqui em cima no marrom, ó Viu? Olha só É bem longe, né? Ó O avião sai do Brasil Vem voando até chegar aqui nos Estados Unidos Olha que legal É longe, né? Vem voando até chegar Vem voando até chegar Pois é Legal, hein? O Emmanuel e o João já fizeram amizade aqui, ó Já tem mais duas crianças brincando com eles Mas vai ter que dar muita volta Pelo menos O que que aconteceu, Emmanuel? Saiu o tênis? Ó, o João já fez amizade aqui no shopping, ó Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer Sobrar cega Segura mais nessa mão aqui e joga pra cá Você acha que essa mão aqui, ela vem voando pra cá assim invisível? Tá vendo? Olha só É mais difícil, porque é que pegar a moeda que tava em quando Só pra você aí Olha só, pessoal, a gente tá chegando num lugar muito legal agora que o João e o Emmanuel e as crianças Adoram que é na Park Games Olha que legal Um lugar reservado pra crianças Obrigado Obrigado Olha a felicidade do Emmanuel, Emmanuel Olha, tem criança ficando na pontinha do pé pra alcançar o jogo, olha aí Na pontinha do pé, Emmanuel Na pontinha do pé, Emmanuel Esse é legal, hein, Kaique? Vai atirando, Kaique Esse é legal, hein, Kaique? Vai atirando, Kaique Olha o Manu, olha o Manu Olha o Manu Olha o Manu Joga a bolinha lá, Manu Joga a bolinha lá, Manu E aí Olha o Manu Joga a bola hört Especial Depois Depois атели Peraí, João. Peraí, o João vai apagar o fogo agora, o incêndio. É isso, João? Você vai ser o bombeiro agora? Olha que legal, hein? Olha, o João agora vai apagar o incêndio, olha lá. Tem que ser rápido, João. Nossa! Olha só. Mais rápido, João. Nossa! Isso aí é o prédio pegando fogo, é isso, João? Olha que legal, o prédio vai pegando fogo e tem que apagar o fogo. Olha o brinquedo que é aí, Kaique. Tá com isso? Um carro de corrida? Entra lá. Olha o Kaique, vai. Vai, Kaique, vamos ver se você tá bom, hein, motorista, hein? Tá batendo neles aí, João? Nossa! Lá, João, na ponta. Posso te ajudar? Ah! Aí, João, na sua frente. Ah, João. Ajuda o João. João! 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 Olha galera, esse eu gosto, esse daqui tem que matar os piratas, é isso João? É, eu sou malvado. Ah, você é malvado nada, rapaz. Vai João. Está matando os morcegos? Nossa. Vai João, atira. Olha lá João, no alvo aí, tira. Nossa. Você sabe que você pode fazer isso. Mentira. O que? Nossa. Que que é isso? Just a single rock. Atira nela João. Isso. Isso. Ah! É tudo meu. Ah! O peixe, vão me apurar. Ah! Atira João! Piranha! Atira João neles! São piranhas! Nossa, olha isso! São carangueiros! Atira nele João! 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 Nossa, olha que descida! Erick! Mia! A sua esquerda! As cobras João! Atira nele! 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 Silêncio Hisp名ci! Opa! Olha o Emanuel tentando dançar com o Kaique. Manoel, gostou de vir no shopping? Gostou? Você gosta de vir aqui? O João e o Kaique? O João e o Kaique foi buscar o sorvete. Eles foram lá no McDonald's buscar o sorvete. Eles estão lá na frente. Foram buscar o sorvete. Você gosta de sorvete? Gosta? Olha lá, Emanuel, eles estão chegando com o sorvete. Olha lá. Será que está gostoso esse sorvete? Nossa, hein? Qual que é o meu? Esse aqui? E o do Emanuel? Não veio? Nossa, está gelado, hein? Está muito gelado esse sorvete, hein, João? Ah, mas sorvete é gelado, né? Você quer desse? Chupa o meu sorvete aí. Vamos ver se você sabe mesmo chupar sorvete. Quer que eu te ajudo? Deixa eu te ajudar, empresta aqui. Deixa eu te ajudar aqui, ó. 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 Abre o bocão. Manoel. Manoel, abre o bocão, grandão. Tá gostoso esse? Tá gostoso aí, Kaique? Ó, o Kaique veio passear no shopping hoje, chupando sorvete. Olha o João aí, ó. Tá gostoso, João? Uhum. Que beleza, hein? Bom, vou provar o meu. Olha lá. A Mãezona está vindo lá já. Olha lá, ela lá. Olha, desfilando. Esse é do Manoel. Olha, do Mano, veio casquinha? Veio casquinha. Nossa, casquinha, hein, Manoel? Olha aí. Tá gostoso essa casquinha, hein, Manoel? Deixa eu ver a mordidona na casquinha, deixa eu ver. Nossa, que mordidona, hein? Ih, mas não tem sorvete aí dentro? Ih, cadê o sorvete? Cadê o sorvete? Não tem? Não tem. Ah, tá aqui o sorvete, ó. Tá no copinho de plástico. Entendi. Foi o Manoel do contra. Primeiro ele come a casquinha vazia. Aí depois ele chupa o sorvete. Né, Manoel? Olha, tem o Manoel. Hum! Parece um sabor. Nossa, cuidado de fazer meleca, hein? Olha aqui, Manoel, deixa eu ver a meleca aí. Nossa! Quem que fez essa meleca aí? O sorvete? Sim. Foi o sorvete? Ah, e agora? Como é que vai limpar isso daí? Bom, galera, a gente tá aqui na frente do Burger King, ó. E na frente do McDonald's. Escreve aí nos comentários qual dos lanches vocês gostam mais. Se é no Burger King ou é no McDonald's. A gente tá aqui no shopping de Botucatu faz tempo que a gente não vem aqui por conta da pandemia. Agora deu uma flexibilizada na questão do funcionamento do comércio. Os shoppings estão liberados. E aí a gente veio dar uma passeada aqui pra ver, pra matar a saudade. A gente mora aqui pertinho do shopping, a gente mora basicamente na frente do shopping. E o João e o Emmanuel quase todo dia eles conseguem ver o shopping lá de casa. E é difícil pra eles entenderem que não pode vir no shopping. Às vezes a gente tem que pegar o carro e vir aqui no shopping e mostrar pra eles que o shopping não está aberto.